Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris. E hoje faça e venda sabão IP caseiro. Isso mesmo, super duro, de ótima qualidade, muito glicerinado. Você vai poder faturar muito com essa dica de hoje. No final, vamos fazer o teste da espuma para que você veja a qualidade desse sabão. E aí, meus docinhos, gostaram dessa dica de hoje? Então, sem mais demora, vamos começar aqui a nossa receita? Então, vamos começar aqui a nossa receita e eu vou usar esse sabão aqui IP. O que eu tô usando aqui é o azul, mas ele tem várias cores. Vocês podem usar a cor da preferência de vocês. Esse sabão é glicerinado. Então, eu vou ralar aqui no ralo grosso. Pode ser nessa parte mesmo mais grossa. Vou vir ralando aqui o sabão no ralo grosso. Nós vamos ralar as duas barras, pois vamos usar duas barras aqui nessa receita. Mas não se preocupe que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. E eu vou terminar aqui de ralar e já volto com vocês. Prontinho, meus docinhos. Olha que lindo esse sabão azul, né? Eu acho lindo essa cor. Por isso que eu escolhi fazer essa cor. Mas tem rosa também, tem o neutro, né? Que é amarelinho. Tem várias cores desse sabão aqui. Acho que tem o verde também, se não me engano. Deixa aí nos comentários qual cor do sabão IP vocês conhecem. Quero muito saber. Então, o meu já está bem raladinho aqui. E agora eu vou vir passando aqui o meu sabão para uma panela, gente. Porque a gente vai levar ao fogo com os outros ingredientes aqui. E vou juntar 200 ml de água. Essa água está em temperatura ambiente. Então, são 200 ml. Vou juntar aqui. Vou juntar aqui também 200 ml de detergente azul. Como eu estou usando o sabão azul, eu vou usar o detergente azul. Mas se vocês mudarem a cor aí do sabão, vocês podem usar aquele detergente branquinho, né? Aquele neutro, a cor mais clarinha. Aqui eu vou usar o azul. Porque assim vai ajudar a dar mais tonalidade aqui ao nosso sabão. Agora aqui eu tenho 3 xícaras de chá de açúcar. Essas xícaras que eu estou usando aqui são de 200 ml também. Então, eu tenho 3 xícaras aqui. E o açúcar aqui, gente, vai ajudar a dar um brilho intenso nas panelas. Esse sabão, além de ser muito econômico, ainda vai dar muito brilho nas panelas. É excelente. Mas nós temos aqui também no canal uma receita de pasta de brilho muito boa, gente. Muito facinho de fazer com poucos ingredientes. E eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem essa receita. É uma pasta de brilho. Ótima para vendas também. Então, aqui, olha, eu dei uma misturadinha em tudo. Tá vendo? E agora nós vamos levar ao fogo. Estão gostando da dica de hoje? Eu espero que sim. Mas se estiver gostando e ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Pois toda semana nós temos vídeos novos aqui no canal. E são vídeos como esse de dicas, né? De economia, de faturar um dinheiro extra. Também temos dicas de culinária. E você se inscrevendo, ativando o sininho, será avisado e pode vir aqui conferir com a Cris. Pra mim, é um prazer recebê-los aqui. E também, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito para que esse vídeo alcance muito mais pessoas que estão precisando dessa dica. E vai ajudar bastante, não é verdade? Então, agora vamos continuar aqui o nosso sabão. Já estou aqui com a minha panela no fogo e agora eu vou dando aqui umas mexidinhas e vou aguardando que derreta todo esse sabão. Como nós passamos no ralo grosso, então isso facilita bastante aqui o processo pra estar derretendo o sabão. E aí, a gente vai mexendo aqui e aguardando que derreta. O meu sabão aqui, olha só, já ferveu, já tá quase derretido. Então, agora, só com o calor dele, eu vou ir mexendo até que ele termine de derreter. Vamos economizar, né? Vamos desligar aqui e economizar. Olha só, gente, o ponto é esse. Eu retirei aqui o meu sabão do fogo e fiquei aqui, olha, mexendo, dando uma mexidinha e todos aqueles gruminhos que ainda tinham foram derretendo. Até que virou essa pasta, olha, uma pasta linda, tá vendo? Bem derretida. E agora, nós vamos vir juntando aqui o álcool. Olha que cor linda. E agora, nós vamos juntar 400 ml de álcool. Esse álcool que eu estou usando é o álcool 70, mas vocês podem usar também o 46. Mas o 70 vai deixar o nosso sabão mais glicerinado. Então, se vocês tiverem o 70, usem o 70. É bem importante que vocês não coloquem o álcool enquanto a panela estiver no fogão. Retire do fogão para um lugar bem distante para estar juntando o álcool, porque é bem perigoso no fogão. Então, aqui eu já vou colocando o meu. E aí, eu vou colocando e vou mexendo. Olha só, gente, eu misturei todo o álcool aqui e olha como que agora a nossa mistura ficou bem líquida, tá vendo? Mas é assim mesmo. Não se preocupem que vai endurecer. E agora, a gente vai colocar aqui nas forminhas. Se vocês, aonde morarem, tiverem forminhas para sabão apropriado, vocês podem usar. Principalmente, se forem vender, né? Esse sabão. Mas aqui, eu vou dar algumas sugestões de coisinhas que vocês têm em casa e que podem estar usando para colocar aqui o sabão e também vai ficar bem bonitinho. Aqui é uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e a gente pode, depois que usar o creme de leite, aproveitar para colocar sabão, né? O nosso sabão aqui para endurecer. Aqui é outra caixinha. Também podemos usar esse tipo aqui de potinho que é para sobremesa. Encontramos em lojas de doce, de artigos para festa. Encontramos esse tipo de potinho. Esse é um potinho de plástico, que geralmente a gente gosta de colocar na geladeira, né? Com restinho de verdura, de mistura. E esse a gente compra em lojinhas a partir de um real. Tem bastante e o preço é bem em conta. E esse aqui também, né? É como esse, só que em formato diferente, né? Esse é retangular. Então, viu que às vezes a gente até tem em casa um recipiente para estar colocando o nosso sabão. Mas se vocês forem vender e aí aonde vocês moram tiver a forminha apropriada, eu aconselho que comprem então, porque fica com uma aparência mais profissional. Inclusive, me conte aí nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo, que eu quero muito saber. Passei aqui o meu sabão para uma jarra, somente mesmo para facilitar aqui da gente colocar nas forminhas. E aí eu vou vir colocando então, aqui nas nossas forminhas improvisadas aqui. Prontinho, olha só. Coloquei em todas as forminhas e coloquei numa caixinha para vocês verem como que vai ficar. E agora, se vocês forem fazer para vender, vamos vir borrifando o álcool aqui por cima para evitar que fique uma camada de espuma por cima do sabão. Então, com o borrifador mesmo assim normal, eu estou aqui com o álcool 70, eu vou vir borrifando assim por cima, para que não fique uma espuminha de sabão por cima. Mas se vocês forem fazer para casa mesmo, nem precisa fazer dessa maneira. Prontinho, colocamos aqui o spray com álcool. E agora, nós vamos deixar aqui as nossas forminhas reservadas. Coloque num cantinho aí da casa de vocês por 12 horas para que endureça. Mas aqui é rapidinho, eu já vou voltar aqui com o sabão para vocês verem de pertinho. Que maravilha! E vamos também fazer o teste da espuma. Olha só, meus docinhos. Aqui o meu sabão já ficou prontinho. Está bem durinho. E agora eu vou desinformar aqui juntinho com vocês para vocês verem como que ficou. E também vamos fazer ali o teste da espuma para vocês comprovarem a qualidade desse sabão. Dá para faturar bastante. Vamos lá? Prontinho. Agora vamos vir aqui desenformando o nosso sabão. Para desenformar, gente, olha, ele sai super facinho. Está vendo? Olha, super fácil de desenformar o nosso sabão. Se grudar um pouquinho, a gente passa a faca assim do ladinho, está vendo? E já solta, é bem facinho mesmo, olha. E o da caixinha de creme de leite, olha. Vocês podem ir usando a caixinha e guardando, né? A gente tira aqui as lateraisinhas, olha. Com uma faquinha, né? Ou até mesmo com uma tesoura, né? A gente pode também passar um pouquinho a faca, assim, dos ladinhos, olha. Dá para fazer com o que a gente tem em casa, né? Ótima economia, ótima opção para venda. Olha só, e a gente vem retirando, está vendo? Sai também super facinho. Então, aqui está todos os nossos sabão. Agora, a gente vai fazer o teste. Meus docinhos, vamos fazer agora o teste. Olha só, como é duro esse sabão. Fica igualzinho o IP original, super glicerinado, está vendo? Aí, eu vou vir pegando aqui, olha. Uma bucha, né? Um bombril. Vamos passar aqui um pouco do sabão. Olha só que ele já vai fazendo espuma, está vendo? Aí, eu tenho aqui, olha, uma forma. Vou passar nela. Porque, além do nosso sabão aqui, espumar bastante, gente. Ele também é eficiente para dar brilho. Porque ele vai bastante açúcar, né? Então, ele ajuda a dar brilho aqui na nossa louça. Olha só. Olha só, gente, o tanto de espuma que forma aqui nesse sabão. Vocês viram? Vamos lavar aqui a nossa forma. Olha só. E, além de espuma, ele também dá um brilho intenso por conta do açúcar que vai. Vocês viram? Olha, fica super brilhando. Espero muito que tenham gostado. Vocês viram o tanto de espuma que esse sabão faz? Fica super lindo, super glicerinado, porque tem bastante açúcar. Inclusive, protege as mãos. E para dar brilho em panela, olha, é excelente. E compartilhe essa receita com os amigos, no grupo da família, porque muitos vão poder faturar e economizar com essa dica de hoje. E se ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que tivermos vídeos novos aqui. E são toda semana. E também, deixe o seu like, que ajuda muito para que muito mais pessoas aprendam essa dica. E agora, eu vou ficando por aqui. Agradeço de coração a companhia de vocês no vídeo comigo aqui até agora. Um beijo enorme no coração de cada um. E fiquem com Deus. E até a próxima receita. Tchau! Tchau!